Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente tá entre o sábado e o domingo. Por que que eu soltei esse vídeo meia noite? Eu avisei nas redes sociais, se você tá chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Simone Aline, a Blogueira S.A. E eu avisei nas minhas outras redes sociais, se você ainda não me segue, segue lá, vou deixar aqui embaixo. Vai lá, fica por dentro de tudo que vai rolar no maior evento de influenciadores do Brasil. Yes! Na CBSA está quase chegando, falta bem pouquinho. E por que que eu avisei nas redes sociais que eu ia soltar o vídeo meia noite? Justamente pra ficar entre o sábado e o domingo. Por que? Aqui no YouTube eu faço vídeo às segundas, aos sábados, né? Segunda a gente tem a conversa de salão, sábado a gente tem o nosso... Foda-se! E... Mas poxa, é a Semana Santa, né? Eu não queria fazer assim um vídeo, né? Num sábado, sábado de aleluia, né? Enfim, a gente já malhou o Judas no ano passado, né? Mas esse ano eu não tava assim, querendo fazer a temática de sábado. E aí eu pensei, ah, vou soltar um vídeo entre o sábado e o domingo, né? Logo depois que passar o sábado. Não porque vai ser uma mentira. Não, não é mentira. Apesar de hoje ser 1º de abril, dia da mentira. Eu vim contar que em maio a gente vai ter aqui no canal vídeo todo dia. Yes! Pois é, vai ser um veda em maio, né? Não vai ser nem abril, nem agosto. Não vai ser o nosso tradicional outubro, que é quando eu gosto de fazer vídeos todo dia, né? Na temática que eu adoro, que é Halloween. Vai ser um mês inteiro só falando do nosso EBSA. Então, assim, o que que eu tô preparando? Eu ainda não comecei a gravar, gente. Tomara que eu consiga, sabe? Porque, assim, veda é tenso, né? Preparar vídeos todo dia é uma coisa, assim, super pesada mesmo. Quem já fez algum veda, tem gente que até só faz uma vez e desiste. Porque, realmente, é muito trabalhoso. Mas, né? A nossa vida é trabalho, né, gente? Não é só glamour, né, minha gente? Então, por que que eu planejei um mês inteiro só falando do EBSA? Porque, assim, eu vejo o quê? Quem já acompanha a história do evento, já chega sabendo como é que funciona a inscrição, como é que funciona a divulgação. Enfim, já chega sabendo de quase tudo, né? Porque todo ano, sempre no mês de maio, acontece esse evento, né? Quem é daqui do Rio já tá mais acostumado com isso, né? Quem é de fora fica ainda mais perdido. E eu vejo que ainda hoje, embora a gente esteja na nossa oitava edição, muita gente ainda não conhece, né, o evento. E a gente tá aqui pra divulgar, pra que ele aumente cada vez mais, se Deus quiser. Quem sabe um dia a gente possa fazer um EBSA num sábado e num domingo, né? Pra ninguém realmente ficar de fora. Porque a maior intenção do evento é realmente a gente interagir, a gente, assim, conhecer pessoas que façam a mesma coisa que a gente, né? Além de conhecer as marcas que estão ali bancando esse evento pra gente, né? Que hoje em dia o EBSA é um evento bem custoso, sabe? Graças a Deus, hoje em dia a gente tá num centro de convenções, né? É um grande centro de convenções aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é muito bom, né? A gente ter marcas que acreditem nesse trabalho, né? Marcas que arquem com o custo desse trabalho, né? Pra que a gente possa, nesse dia, entrar em contato com essas marcas, mostrar o nosso trabalho de pertinho, receber um material, de repente, pra fazer um trabalho bacana, né? E aí desenvolver uma parceria que pode ser duradoura, pode ser o início de um grande trabalho pra cada um que vai ao evento. Então, assim, isso é muito legal, sabe? A gente tem a condição de juntar, né? E de trocar realmente figurinha, né? As pessoas ali se conhecem, fazem grupos, montam grupos, tudo vai depender de quem vai estar lá, né? Tudo vai depender de você, né? Não é só de mim, não é só do outro, não é só dos convidados, não. A gente junta tudo, né? É um apanhado de dicas, de informações, de bate-papo, de troca-troca realmente, né? É fazer networking mesmo. E, assim, eu vejo que muita gente que tá chegando agora chega um pouco despreparado, né? Só que é o oba-oba do evento. Lógico, oba-oba é uma boa parte? É, né? Quem é que não gosta de receber brinde? O que a gente, como influenciador, como criador de conteúdo, o que a gente pode fazer? A gente pode entender um pouco mais do que cada marca quer, entender um pouco mais do que a gente mesmo quer falar, né? Porque todo mundo começa a escrever ou começa a gravar vídeo falando daquilo que gosta, né? E o que a gente tem que fazer? Buscar marcas que, assim, tenham a ver realmente com aquilo que a gente quer passar, né? É aquilo realmente que a gente usa, é aquilo realmente que a gente gosta de usar, né? E a gente quer compartilhar essa experiência, né? A gente quer encontrar pessoas que gostem também disso, que falem também disso, que busquem uma referência de alguém que já usou, que já testou, né? Enfim, quando a gente começa, a gente fica um pouco perdido, né? De como que essas coisas funcionam, né? Tem gente que atira pra tudo que é lado, sabe? Fecha parceria com empresa de cosméticos, de moda, até de arma, né? Atirando literalmente, sabe? É uma hipótese, né? É uma suposição que tem gente que faz assim, sabe? A pessoa é branca que nem eu, aí tá fazendo resenha de maquiagem pra pele negra, oi, sabe? Então, assim, é aprender que a gente não tá aqui só pra testar produto, né? A gente tá aqui pra mostrar muito mais do que um teste, do que uma resenha. A gente tá aqui pra falar da nossa experiência, né? Pra mostrar pro outro o que tem a ver com o nosso cabelo, com a nossa pele, né? Com aquilo que a gente gosta, o que aconteceu com a gente, né? Realmente trocar ideia, né? Muitas vezes o que é bom pra um não é bom pra outro, né? O que serve pra um não serve pra outro. Isso até mesmo falando do mesmo tipo de cabelo, do mesmo tipo de pele. Imagina pra peles diferentes, cabelos diferentes, né? Enfim, tudo é diferente de uma pessoa pra outra, né? E a experiência também com o produto vai ser sempre diferente de uma pessoa pra outra, né? E a gente que trabalha como influenciador, a gente tem que saber que do outro lado da câmera, né? Tem gente assistindo que pode se identificar com aquilo, tanto pro lado positivo como pro lado negativo, né? A gente tem sempre que falar do nosso lado, né? Não dizer que aquilo dali não serve pra ninguém, porque do outro lado da tela tem alguém pra quem aquilo vai servir, né? Sempre vai ser assim, isso é fato. Então a gente tem algumas regrinhas, né? De conduta, regrinhas de trabalho, né? Pra quem tá começando aí nesse meio, a gente tem regrinhas que a gente pode compartilhar, que a gente deve compartilhar, né? Tudo aquilo que a gente vai aprendendo no decorrer do nosso caminho, né? Até porque a carreira, né? O trabalho de influenciador digital é uma coisa muito nova, né? Que cada dia a gente vai aprendendo mais, né? As redes sociais vão mudando, a gente vai se adequando, né? Aquilo que as redes sociais esperam, aquilo que as marcas esperam, né? E aquilo que as pessoas do outro lado esperam, né? Porque a gente tem um compromisso com o público. A gente tem um compromisso de que tá passando realmente a nossa experiência, né? Isso é muito importante. Esse é todo um diferencial, né? Das campanhas tradicionais, do marketing tradicional. Então assim, é um marketing novo pra todo mundo, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se juntar, a gente tem que buscar informações, trocar informações. É muito importante, né? E pra isso que existe o EBSA. Lógico, pra isso que existe o evento. Por isso que começou o evento, né? Pra gente se conhecer, pra gente fazer amizades, trocar ideia sobre o nosso trabalho, né? E por isso que começou também a agência, né? Que é uma coisa que eu vejo que todo mundo que chega agora confunde muito, né? Teve gente que se inscreveu pro evento, lá no site do EBSA, da agência, né? Então assim, as pessoas confundem muito a agência, as pessoas confundem muito assessoria com consultoria. As pessoas confundem muito tudo. As pessoas chegam ainda muito confusas, né? Então eu decidi fazer um EBSA todo dia pra quê? Pra tirar essas dúvidas, né? Tudo relacionado ao evento. Quem tiver dúvida de local, de hotel, de com que roupa eu vou, o que eu não posso esquecer de levar pro evento. O que eu posso fazer nesse evento, né? Tem muita gente que pergunta, mas o que eu posso fazer no evento? O que eu posso levar pro evento? Posso levar alguma coisa pra comer, pra beber? Tem muita gente que tem vontade de perguntar e tem vergonha. Então assim, por favor, não tenham vergonha de perguntar. Quem tiver alguma dúvida, até assim, curiosidade. Ah, assim, não tem nada a ver com participar do evento. Já tô inscrito, mas assim, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Você pode me dizer? Posso, lógico que eu posso, né? A gente sempre pode dizer, a gente sempre pode conversar. É pra isso que a gente tá aqui, não é verdade? Então assim, se você tem alguma dúvida do evento, não precisa ficar com vergonha de perguntar, ok? Se você tá chegando agora, não sabe como é que as coisas funcionam, informações. Eu já fiz postagem no blog. Por quê? Porque eu venho postando sobre o EBSA evento desde outubro do ano passado, né? Tem gente que chega agora querendo ainda participar do desfile, né? Gente, nessa época a gente já tá escolhendo look, escolhendo acessórios, escolhendo sapato, né? Então assim, tudo é muito tempo antes, né? Muito tempo mesmo. É igual carnaval. Termina um EBSA, a gente já começa a planejar o outro. Antes do final do ano, a gente já tá começando a divulgar sobre o próximo evento. Entendeu? Então assim, se você tem dúvida sobre alguma coisa, tem curiosidade sobre alguma coisa do evento, né? Não tenha vergonha, deixa aqui nos comentários nesse vídeo, ok? Todo mundo que deixar os comentários aqui no vídeo, eu vou anotar que eu vou fazer em maio, todos os dias, só respondendo perguntas sobre o EBSA, ok? Depois que passar o dia 19, as perguntas vão ser referentes àquilo que passou no evento. Ou seja, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente escolheu as pessoas do EBSA Awards, eu vou mostrar pra você os erros que as pessoas têm, né? O que que desclassifica uma pessoa, né? Porque tudo isso tá num post explicadinho lá no blog, né? Sobre a premiação. Mas eu vou mostrar isso assim, em vídeo, em detalhes, pra que vocês possam entender, ok? E pra que vocês não possam assim, ficar com nenhuma dúvida, né? Que é muito ruim a gente participar de alguma coisa e continuar com dúvida, né? Então, não esquece. Tem alguma coisa pra perguntar? Deixa aqui nos comentários, ok? Não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Compartilha esse vídeo com os amigos, ok? Compartilha nas suas redes sociais, pra quem tiver alguma dúvida, poder também tirar a sua dúvida, sanar a sua dúvida. Tem alguma questão pra perguntar? Tem alguma curiosidade? Quer saber alguma coisa? Por nada, só quer saber mesmo? Deixa aqui, não tem problema que eu vou estar respondendo isso tudo em vídeo, ok? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.